Tairos do Itairos Tairos do Itairos Muito boa tarde a todos É com imenso prazer que nos apresentamos na vossa localidade, na Trova Nas festas em honra da Nossa Senhora das Douros Agradecemos às labradeiras da Trova ao convite para estarmos aqui Vamos iniciar a nossa atuação a bailar o Repernica 1. Pretendemos exaltar a vida agitada da lesíria Que não muito afastada nos influenciou com seu sapateado Símbolo de virilidade, força e energia Tão necessários à canseira que provocava o trabalho nos campos Para todos vós um raspado bem ritmado O Repernica Repernica O meu amor é estar sempre ali ao pé O meu amor é estar sempre ali ao pé O meu amor é estar sempre ali ao pé O meu amor é estar sempre ali ao pé O meu amor é estar sempre ali ao pé O meu amor é estar sempre ali ao pé Apresenta-se como uma moda a dois passos, de origem palaciana, vinda da burguesia. Foi popularizada e introduzida nos bairros, bodas de casamento e outras festividades de maior requinte, tendo um grande destaque nas casas da brincadeira daqueles tempos. Vamos então bailar a Helena. Aplausos Faz falta o palco em madeira. E vamos continuar bailando o Vira, que se chamava o Vira da Violeta na nossa terra. Esta dança foi-nos ensinada pela Tia Maria. Esta era cantada e dançada por a altura dos santos populares, especialmente pelo São Pedro. Tal como a letra indica, é mais uma canção de amor. Vira da Violeta. Aplausos 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 Sendo considerada uma dança de galanteio e solução, mas baseada no despico e no desafio, o homem exibia todas as suas virilidades, ligeira de pés e capacidades técnicas individuais. Nas tabernas de eliteiros, havia mesmo desforras valendo uma rodada do cupito e assim se alimentavam alguma das cardinas. Aparecia sempre alguém a desafiar qualquer um para bailar o pandango do Ribatejo com ele e quem não estivesse à altura, pagava uma rodada para todos. Mas isso que eles tiveram aqui a fazer é pandambome. Não há aqui um nesta taverna que me batam do pandango. Não há aqui uma! 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 Amém. 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 Muito obrigada os vossos aplausos. Seguida vamos bailar o Verde Gaio. Esta dança foi nos ensinada pelo Tio José da Clementina. Dizia ele que só as mulheres e homens casados a sabiam dançar. Principalmente por altura de casamentos e batizados. Vamos apreciar o Verde Gaio. Amém. 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 vez quero agradecer ao grupo das lavradeiras da Trofa que nos recebeu de forma excelente, muito obrigada pelo excelente almoço que nos foi fornecido e agradecemos também a organização da festa Nossa Senhora das Douras por nos ter convidado para estar aqui muito obrigada, vamos despedir-nos vamos bailar a última moda então para terminar, vamos dançar uma moda que é uma homenagem a todos nós e aos nossos antepassados, os ceifeiros que laboravam de sol a sol executando os trabalhos no campo é a moda que se titula Mas que grande espiga esta dança é um vira de roda onde se enaltece a valsa é rodada a dois e cruzada a quatro pretende exaltar a nossa aldeia terra de encantos e ao mesmo tempo mostrar as dificuldades inerentes à conquista da amada daí o seu caráter humântico, era dançado nas mondas do trigo e em dias festivos tal como este é muito obrigada a todos vamos então dizer adeus mas que grande espiga de uma espécie e na espécie que grande espécie Amém. 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 Amém.